Eu te louvarei De todo o coração A ti eu cantarei louvores Eu te louvarei De todo o coração A ti eu cantarei louvores Muitos te louvam de lábios Mas o coração está longe Muitos te louvam apenas Com palavras vazias Eu não quero jamais esquecer O motivo que estou aqui Eu sou casa morada do Espírito O que sai de mim tem que exalar A presença A canção que agrada a Deus não sai dos lábios Vem do coração quebrantado A canção que agrada a Deus não sai dos lábios Vem do coração quebrantado Será que você pode erguer as suas mãos pro céu e adorar o Senhor Jesus Muitos te louvam de lábios Mas o coração está longe Muitos te louvam apenas Com palavras vazias Com palavras vazias Eu não quero jamais esquecer O motivo que estou aqui Eu sou casa morada do Espírito O que sai de mim tem que exalar 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 Deus conhece o seu coração, é de lá que vem a adoração A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Ana, que era estéreo e tinha um sonho de gerar Ana subia ao templo todos os anos para adorar ao Senhor Em um daqueles anos Ana foi humilhada de uma forma tão terrível Que levou ela a fazer a oração mais sincera da sua vida Parece que eu vejo Ana dobrando seus joelhos no chão e exultando e clamando ao Senhor Os seus lábios até se moviam, porém não saia som da sua voz A ponto do sacerdote olhar pra ela e até por embreia a cara Ei querido, a verdade é que da sua boca não saia som Mas o seu coração estava gritando e exaltando ao Senhor Eu não sei qual é o momento que você está passando Mas eu quero profetizar sobre a tua vida Que é nesse momento de dor e humilhação Que você vai cantar como nunca cantou Vai adorar como nunca adorou Levante suas mãos e cante E se a voz não for bonita E se alguém não acredita Deus conhece o seu coração É de lá que vem a adoração E se a voz não for bonita E se alguém não acredita Deus conhece o seu coração É de lá que vem a adoração A canção que agrada a Deus não sai dos lábios Vem do coração quebrantado Isso, ergue as suas mãos, cante mais uma vez A canção que agrada a Deus não sai dos lábios Vem do coração quebrantado Diga isso A canção que agrada a Deus não sai dos lábios Vem do coração quebrantado Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória E a glória Preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor A ordem do Senhor é pra continuar Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória Glória Preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória Glória Preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer um dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer um dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar O escritor tá escrevendo a sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora O escritor tá escrevendo a sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora Ele está escrevendo Ele está escrevendo E se eu pudesse te ver face a face Contar meus segredos E se eu pudesse deitar no teu colo e chorar O dia inteiro Só pra desabafar Mas eu sei, Senhor, isso não dá Ah, como eu queria olhar nos Teus olhos, sentir o Teu cheiro E ali bem pertinho derramar o meu coração por inteiro E poder falar Pai, tá difícil, não dá pra suportar Mas tá bom, eu vou me contentar Somente com Tua presença, isso já me basta Eu posso até não Te ver, mas eu Te sinto perto Aqui no meu deserto Senhor Tu sabe o turbilhão que está dentro do meu coração Sabe o quanto eu me esforço pra ninguém notar a minha dor Porque eu sei que o remédio que eu preciso Tá nas mãos do meu Senhor Eu sei que me escutas E esse é o motivo que estou clamando Senhor, me ajuda Estou no limite, mas acreditando que aqui nessa luta Eu verei o Teu agir Tua provisão Pois minha vida eu coloquei em Tuas mãos Mas tá bom, eu vou me contentar Somente com Tua presença, isso já me basta Eu posso até não Te ver, mas eu Te sinto perto Aqui no meu deserto Senhor Tu sabe o turbilhão que está dentro do meu coração Sabe o quanto eu me esforço pra ninguém notar a minha dor Porque eu sei que o remédio que eu preciso Tá nas mãos do meu Senhor Eu sei que me escutas E esse é o motivo que estou clamando Senhor, me ajuda Estou no limite, mas acreditando que aqui nessa luta Eu verei o Teu agir Tua provisão Pois minha vida eu coloquei em Tuas mãos Pois minha vida eu coloquei em Tuas mãos Eu sei que eu coloquei em Tuas mãos O caminho não vai ser de flores Algumas pedras você pode encontrar Ou até tropeçar Vai doer, vai machucar Mas você precisará passar Aflições e lutas sempre vêm Mas tem bom ânimo porque Jesus passou também E Ele venceu E Ele venceu E nos fez saber Que tudo é possível quando a gente crê Chore fora o medo e volte a acreditar Deus não te abandonou Errou Pensando que sua história acabará sim Dizendo para o mundo que esse é o Teu fim Usando palavras contrárias Afligindo a sua alma se falou Deus se esqueceu de mim Levante a cabeça que eu vou te dizer Deus sempre tem uma resposta pra você Prossiga o alvo cantando Clamando e perseverando Porque esperar também é projeto Deus 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 Aflições e lutas sempre vêm Mas tem bom ânimo porque Jesus passou também E Ele venceu E nos fez saber Que tudo é possível quando a gente crê Jogue fora o medo e volte a acreditar Deus não te abandonou Errou Pensando que sua história acabará sim Dizendo para o mundo que esse é o Teu fim Usando palavras contrárias Afligindo a sua alma se falou Deus se esqueceu de mim Levante a cabeça que eu vou te dizer Deus sempre tem uma resposta pra você Prossiga o alvo cantando Prossiga o alvo cantando Clamando e perseverando Música Prossiga o alvo cantando E se esqueceu de mim Prossiga o alvo cantando E se esqueceu de mim Levante a cabeça que eu vou te dizer Deus sempre tem uma resposta pra você Prossiga o alvo cantando, clamando e perseverando Porque esperar também é projeto de Deus Deus, você não vai morrer nesse deserto Deus sempre está por perto Porque esperar também é projeto de Deus Essa música é uma homenagem A um grande amigo que eu perdi na covid Eu quero homenagear todas as famílias que perderam o ente querido Que Deus possa falar com você através dessa canção Ainda sinto tanta falta de você Parece que foi ontem que eu te conheci De cara eu entendi que Deus uniu o teu propósito com o meu Foram anos e anos de conselhos Amizade me incentivando e acreditando até mais que eu Já não posso ouvir o que sempre falava É assim mesmo Deus Olha eu aqui colhendo o que você plantou Olha eu aqui vivendo o que você sonhou Queria que eu estivesse aqui Só pra ver o que Deus fez por mim Não consigo entender por que você se foi Mas como questionar a vontade do Pai Só consigo acreditar Que você era tão bom Que Deus preferiu te guardar Foram anos e anos de conselhos Amizade me incentivando e acreditando até mais que eu Já não posso ouvir o que sempre falava É assim mesmo Deus Olha eu aqui colhendo o que você plantou Olha eu aqui vivendo o que você sonhou Queria que eu estivesse aqui Só pra ver o que Deus fez por mim Não consigo entender por que você se foi Mas como questionar a vontade do Pai Só consigo acreditar Que você era tão bom Que Deus prefiriu te guardar Olha eu aqui colhendo o que você plantou Olha eu aqui colhendo o que você plantou Olha eu aqui vivendo o que você sonhou Queria que eu estivesse aqui Queria que eu estivesse aqui Só pra ver o que Deus fez por mim Não consigo entender por que você se foi Mas como questionar a vontade do Pai Só consigo acreditar Só consigo acreditar Que você era tão bom Que Deus prefiriu te guardar Deus prefiriu te guardar Deus prefiriu te guardar Deus prefiriu te guardar O seu desespero A tempestade te atingiu E quase que você naufragou Suas forças já se esgotaram E o que ainda te faz remar É a esperança que te restou Mas eu sou senhor Mas eu sou senhor do vento e do mar E até esse barco que tu está Eu tenho controle Ele só vai pra onde eu manda Cheguei no teu barco Pra acalmar a tempestade Não perdi o controle A fúria do mar Cessa hoje Cheguei no seu barco Pra acalmar a tempestade Não perdi o controle A fúria do mar A fúria do mar Cessa hoje E quase que você naufragou E quase que você naufragou Mas eu sou senhor Mas eu sou senhor do vento e do mar E até esse barco Porque tu está Eu tenho controle Ele só vai pra onde eu manda Cheguei no seu barco Cheguei no seu barco Pra acalmar a tempestade Não perdi o controle A fúria do mar Cessa hoje Cheguei no seu barco Cheguei no seu barco Cheguei no seu barco Pra acalmar a tempestade Cheguei no seu barco Não perdi o controle A fúria do mar Cessa hoje Cessa hoje Não vai morrer Não vai naufragar O barco pode até mesmo balançar Pro lado Pro outro Acalma Eu sou teu socorro Não vai morrer Não vai naufragar O barco pode até mesmo balançar Pro lado Pro outro Acalma Eu sou teu socorro Cheguei no seu barco Pra acalmar a tempestade Não perdi o controle A fúria do mar Cessa hoje Cheguei no seu barco Pra acalmar a tempestade Não perdi o controle A fúria do mar Cessa hoje A fúria do mar Cessa hoje A fúria do mar A fúria do mar A fúria do mar A fúria do mar Desacreditado Desacreditado Tão angustiado Eu sei o que você passa Porque eu também passei Tudo dando errado O sol parece não brilhar O sol parece não brilhar Pra você Eu sei Pode agora não fazer sentido Mas um dia você compreenderá Que tudo que passou Você tinha que passar Outras pessoas estarão no seu lugar Você vai compreender O que você passou Vai edificar histórias Como a tua E quando enfim chegar Você vai olhar pra trás E dizer valeu a pena Tudo que eu vivi A minha história hoje tem raiz Eu sei Pode agora não fazer sentido Mas um dia você compreenderá Que tudo que passou Você tinha que passar Outras pessoas estarão no seu lugar Você vai compreender O que você passou O que você passou Vai edificar histórias Como a tua E quando enfim chegar Você vai olhar pra trás E dizer valeu a pena Tudo que eu vivi A minha história hoje tem raiz Quem escreveu a tua história É o Deus do impossível E tudo Ele pode realizar E tudo Ele pode realizar Por mais que as circunstâncias Mostre que está difícil A boa obra em ti Deus irá completar Você vai compreender Você vai compreender O que você passou Vai edificar histórias Como a tua E quando enfim chegar E quando enfim chegar Você vai olhar pra trás E dizer valeu a pena Tudo que eu vivi A minha história hoje tem raiz A minha história hoje tem raiz Hoje tem raiz Eu me lembro de tudo que passei As dificuldades que eu enfrentei Mas era uma questão de tempo Pra Deus colocar um fim no sofrimento Muitas vezes eu pensei em desistir Achando que o milagre não era pra mim E o que me manteve firme Foi a fé em um Deus que faz o impossível Eu acreditei, busquei, sonhei Os sonhos de Deus pra mim E hoje eu quero te falar Não deixe de acreditar Vale a pena sonhar Pode sonhar Deus vai realizar Dificuldades vão surgir Pra te destruir Mas não desista de sonhar Deus vai realizar Milagre você vai viver Basta você crer Só não pare de sonhar Eu acreditei, busquei, sonhei Os sonhos de Deus pra mim E hoje eu quero te falar E hoje eu quero te falar Não deixe de acreditar Vale a pena sonhar Vale a pena sonhar Pode sonhar Deus vai realizar Dificuldades vão surgir Dificuldades vão surgir Pra te destruir Mas não desista de sonhar Deus vai realizar Milagre você vai viver Basta você crer Só não pare de sonhar A tempestade que você está enfrentando Não se compara com o que Deus está preparando É momentâneo esse seu tempo de dor Se prepare pra alçar Se prepare pra alçar Grandes voos Pode sonhar Deus vai realizar Dificuldades vão surgir Pra te destruir Mas não desista de sonhar Deus vai realizar Milagres você vai viver Milagres você vai viver Basta você crer Pode sonhar Pode sonhar Deus vai realizar Dificuldades vão surgir Pra te destruir Mas não desista de sonhar Deus vai realizar Milagres você vai viver Milagres você vai viver Basta você crer Só não pare de sonhar 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 Eu me lembro Eu me lembro Entra em minha casa Entra em minha casa Entra em minha casa Eu já deixei a porta aberta Eu já me esvaziei de tudo Só quero ouvir tua voz Não vou me preocupar Com coisas vãs Com coisas vãs Não vou me importar Com nada que é passageiro Eu só quero estar Sentado aos teus pés Ouvindo a tua voz Senhor O lugar mais alto Que eu poderia estar É aos teus pés Senhor Ouvindo a tua voz Dentro do meu coração Não quero ser de mais ninguém O meu coração Entrego a ti Tu és o convidado Que eu escolhi Para entrar no meu lar Não vou me preocupar Com coisas vãs Não vou me importar Com nada que é passageiro Eu só quero estar Sentado aos teus pés Ouvindo a tua voz Senhor O lugar mais alto Que eu poderia estar É aos teus pés Senhor Ouvindo a tua voz Dentro do meu coração Não quero ser de mais ninguém O meu coração Entrego a ti Tu és o convidado Que eu escolhi O lugar mais alto Que eu poderia estar É aos teus pés Senhor Ouvindo a tua voz Dentro do meu coração Não quero ser de mais ninguém O meu coração Entrego a ti Tu és o convidado Que eu escolhi Para entrar no meu lar Amor O lugar mais alto Amém. Há muito tempo, eu nesse deserto, nem consigo enxergar uma forma de sair daqui, o que me sustenta é tua presença. Mas por favor Senhor não me deixe, estou a ponto de desistir, a tristeza que invade o peito, abate minha alma e me faz sucumbir na dor. De que não adiantaria insistir, Senhor, só tu pode arrancar do meu peito essa dor, e acabar de uma vez com o sofrimento, estou precisando tanto de um alento. Senhor, vem curar as feridas que o mundo deixou, e enxugar as lágrimas que há muito tempo derramei aqui. Senhor, já faz tanto tempo, eu nesse deserto, nem consigo enxergar uma forma de sair daqui, o que me sustenta é tua presença. Mas por favor Senhor não me deixe, estou a ponto de desistir, a tristeza que invade o peito, abate minha alma e me faz sucumbir na dor. Senhor, só tu pode arrancar do meu peito essa dor, e acabar de uma vez com o sofrimento, estou precisando tanto de um alento. Senhor, vem curar as feridas que o mundo deixou, e enxugar as lágrimas que há muito tempo derramei aqui. Vem me fazer sorrir, vem me fazer sorrir. Senhor, só tu pode arrancar do meu peito essa dor, e acabar de uma vez com o sofrimento, Tô precisando tanto de um alento. Senhor, vem curar as feridas que o mundo deixou, e enxugar as lágrimas que há muito tempo derramei aqui. Vem me fazer sorrir, vem me fazer sorrir. Vem me fazer sorrir. Vem me fazer sorrir. Deus faz esgraça Deus faz pastor de ovelhas se tornar rei de uma multidão Ele não vê aparência ou condição Ele não vê estrutura e é por isso que Ele te escolheu É raro ter um coração igual ao teu Mas é preciso ser provado, preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Mas é preciso ser provado Preparado Preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Mas saiba que tudo já está preparado Esperando por você Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Tá esperando por você O seu milagre Tá esperando por você Tua vitória Tá esperando por você Tua vitória Atravesse esse deserto Dando glória Tá esperando por você O seu milagre Tá esperando por você Tua vitória Tá esperando por você Atravesse esse deserto Dando glória Tá esperando por você Tua vitória O seu milagre Tá esperando por você Sua vitória tá esperando por você Atravesse esse deserto dando glória Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Eu creio Eu creio Deus vai honrar tua fé Insista e não desanima Pois Deus vai honrar tua fé Você viverá para ver tudo o que Deus irá fazer Com você Haverá dias que você não vai mais chorar Dias de vitória para o seu lar Recebe agora Haverá dias que você não vai mais chorar Dias de vitória para o seu lar Dias de vitória para o seu lar Recebe agora Vai valer a pena continuar Vai valer a pena acreditar Deixa Deus trabalhar Deixa Deus trabalhar Ele não mudou e não mudará Se Ele prometeu Se Ele prometeu Se cumprirá Deixa Deus trabalhar Deixa Deus trabalhar Oh, aleluia Haverá dias que você não vai mais chorar Dias de vitória para o seu lar Dias de vitória para o seu lar Recebe agora Haverá dias que você não vai mais chorar Dias de vitória para o seu lar Recebe agora Vai valer a pena continuar Vai valer a pena acreditar Deixa Deus trabalhar Deixa Deus trabalhar Ele não mudou e não mudará Se Ele prometeu Se cumprirá Deixa Deus trabalhar Deixa Deus trabalhar Vai valer a pena continuar Vai valer a pena acreditar Deixa Deus trabalhar Deixa Deus trabalhar Ele não mudou e não mudará Se Ele prometeu Se cumprirá Deixa Deus trabalhar 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 Vai valer a pena Vai valer a pena Não compensa São várias propostas São várias tentativas Que o mundo traz pra me iludir Pra me afastar de Ti Pra me afastar de Ti Mas eu não sou louco não Já tem dom no meu coração Não largo Ele por nada Jesus chegou na minha vida e fez morada Mas não existe outro lugar Mas não existe outro lugar Que me alegra Então é aqui que eu quero ficar Eu não posso me afastar Da Tua presença Mesmo a proposta sendo boa não compensa Então fica aqui pertinho Não me deixe aqui sozinho Não me deixe aqui sozinho Não adianta fazer proposta hein Tô fechado com Cristo É mais uma do Raiz É mais uma do Raiz Mas eu não sou louco não Já tem dom no meu coração Não largo Ele por nada Jesus chegou na minha vida e fez morada Mas não existe outro lugar Que me alegra Então é aqui que eu quero ficar Eu não posso me afastar Da Tua presença Mesmo a proposta sendo boa Mas não existe outro lugar Que me alegra Então é aqui que eu quero ficar Eu não posso me afastar Da Tua presença Mesmo a proposta sendo boa não compensa Então fica aqui pertinho Não me deixe aqui sozinho Então fica aqui pertinho Não me deixe aqui sozinho Então fica aqui pertinho Não me deixe aqui sozinho Tudo era tão vazio Nada fazia sentido A vida era tão sem graça Eu era fogueira sem brasa Até que te conheci Até que te conheci E tudo mudou De repente minha vida Parecia ter valor Foi amor incondicional Incomparável Incomparável sobrenatural Foi amor à primeira vista Quando Jesus entrou Quando Jesus entrou em minha vida Sofreu pra quem Sofreu pra quem Sofreu pra quem menino Jesus é o motivo Sofreu pra quem Sofreu pra quem Sofreu pra quem Foi amor à primeira vista Foi amor à primeira vista Foi amor à primeira vista Quando Jesus entrou em minha vida Ai, 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 ai Tava num beco sem saída Mas ele trouxe roda Pra minha vida Ai, ai, ai Rapaparararara Oh, 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 oh Família Teve Terce Despertar 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 Nos primeiros dias tava tudo indo bem Aparentemente tão feliz como ninguém Eu te troquei de você, eu não quis saber mais Me joguei em outros braços, em outros amores Novos horizontes, mas nem tudo são flores Só eu sabia o que acontecia nos bastidores Eu saí pra me encontrar e acabei perdido Cheio de novos planos, mas eu terminei vazio Saí pela porta empolgado e voltei frustrado Jesus, nenhum abraço me acolheu como o seu Ninguém me fez sorrir tão de verdade Hoje eu já entendi tudo e nada nesse mundo me prendi E hoje canto em voz alta para o mundo ouvir Jesus, tu és o único amor da minha vida Nenhum amor me fez feliz como o teu Nenhum amor me fez feliz como o teu Jesus, tu és o único amor da minha vida Nenhum amor me fez feliz como o teu Nenhum amor me fez feliz como o teu O resto é resto e o que me preenche a ver Eu saí pra me encontrar e acabei perdido Cheio de novos planos, mas eu terminei vazio Saí pela porta empolgado e voltei frustrado Jesus, nenhum abraço me acolheu como o seu Ninguém me fez sorrir tão de verdade Hoje eu já entendi tudo e nada nesse mundo me prendi E hoje canto em voz alta para o mundo ouvir Jesus, tu és o único amor da minha vida Nenhum amor me fez feliz como o teu Nenhum amor me fez feliz como o teu Tu és o único amor da minha vida Nenhum amor me fez feliz como o teu Nenhum amor me fez feliz como o teu Jesus, tu és o único amor da minha vida Nenhum amor me fez feliz como o teu Nenhum amor me fez feliz como o teu Tu és o único amor da minha vida Nenhum amor me fez feliz como o teu Nenhum amor me fez feliz como o teu O resto é resto e o que me preenche é o teu Entrega tudo e confia Estou trabalhando noite e dia Dentro do seu quarto, joelhos dobrados Temos um segredo Com perseverança, aguarde a sua fé Combata os teus medos No quarto de guerra só eu e você Você vai falando, eu vou escutando Você fica calado, eu começo a falar Você vai chorando, eu vou enxugando Todo o seu pranto pra você se acalmar Bem baixinho eu vou falando em seu ouvido Cada detalhe vai descendo ao coração Eu continuo sussurrando em seu ouvido Confia em mim, sou teu Deus Eu estou na direção E vai lá Jesus Enquanto eu fico aqui Com a porta do quarto fechado Joelhos dobrados Confia em mim, sou teu Deus Vai lá Jesus Pode fazer A tua vontade e o teu querer E vai lá Jesus Enquanto eu fico aqui Com a porta do quarto fechado Joelhos dobrados confiando em ti Vai lá Jesus Pode fazer A tua vontade e o teu querer E vai lá Jesus Enquanto eu fico aqui Com a porta do quarto fechado Joelhos dobrados Confiando em ti Vai lá Jesus Pode fazer A tua vontade e o teu querer A tua presença me Traz paz Segurança Pra seguir Um pouco mais Isso é rarizes, meu filho É demais a curta de bão, é Vai lá Jesus Enquanto a gente fica aqui Ele vai lá Tudo que Deus falou É verdade Você vai mudar de fase Você vai mudar de fase Não se preocupe com as adversidades Você vai mudar de fase Você vai mudar de fase Você vai mudar de fase Tá cada vez mais difícil, eu sei Mas logo vai chegar sua vez Você vai mudar de fase Quando a luta aperta É que a vitória é certa Pra cada nível avançado Mais dificuldade Mais dificuldade vem Mas sobre ti existe uma palavra De um Deus que nunca Você vai mudar de fase Tudo que Deus falou Tudo que Deus falou É verdade Você vai mudar de fase Você vai mudar de fase E aí André André De um Deus Vai mudar de fase Tudo que Deus falou Você vai mudar de fase Eu sofri Eu sofri demais Sozinho Longe dos teus carinhos Mas cansei Não quero mais Só em Jesus Eu tenho paz Não quero mais me enganar Vida vazia e passageira Já não enche mais meus olhos, não Não quero mais me enganar Eu tenho um homem Vou seguindo O autor da minha salvação Não quero mais me enganar Vida vazia e passageira Já não enche mais meus olhos, não Não quero mais me enganar Não quero mais me enganar Eu tenho um homem Vou seguindo O autor da minha salvação Eu sofri demais Sozinho Longe dos teus carinhos Longe dos teus carinhos Mas cansei Não quero mais Só em Jesus Eu tenho paz Não quero mais me enganar Vida vazia e passageira Já não enche mais meus olhos, não Não quero mais me enganar Eu tenho um homem Eu tenho um homem Vou seguindo O autor da minha salvação Não quero mais me enganar Vida vazia e passageira Já não enche mais meus olhos, não Não quero mais me enganar Eu tenho um homem E vou seguindo O autor da minha salvação 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 Eu tenho um homem Eu tenho um homem Eu tenho um homem Veio alterando as direções E colocou tudo que existe de você aqui Eu te via de longe, mesmo distante Eu sabia que tudo que eu precisava era te conhecer E no fundo eu sabia que o que eu vivia era só mentira E que a minha realidade era você Jesus, descobri o que é ser feliz quando encontrei você Jamais vou te deixar Em qualquer fase da minha vida eu estarei onde você está Jamais vou te deixar Você faz parte dos meus dias Não consigo nem imaginar sem tua presença Eu te via de longe, mesmo distante Eu sabia que tudo que eu precisava era te conhecer E no fundo eu sabia que o que eu vivia era só mentira E que a minha realidade era você Jesus, descobri o que é ser feliz quando encontrei você Jamais vou te deixar Em qualquer fase da minha vida eu estarei onde você está Jamais vou te deixar Você faz parte dos meus dias Não consigo nem imaginar Jamais vou te deixar Em qualquer fase da minha vida eu estarei onde você está Jamais vou te deixar Jamais vou te deixar Jamais vou te deixar Você faz parte dos meus dias Não consigo nem imaginar Sem tua presença 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 Mas independente das circunstâncias, eu quero te dizer que a última palavra é dele A última palavra sobre a tua vida ainda vem do dono da vida Quem dá a última palavra ao teu respeito? Não é o homem nem a situação, ou muito menos o inferno determinará O final da sua história, o resumo da trajetória Somente Deus pode fazer o socorro Virar do alto, não perca a fé Deus está do seu lado, nunca te deixou e não te deixará A última palavra é Deus quem vai determinar É Deus quem abre a porta pra você Que faz o teu milagre acontecer Quando recursos de você já não tem É Deus quem faz, é Deus quem faz E quando a esperança acabar E a medicina te desenganar Do alto vem o sim e o amém É Deus quem faz, é Deus quem faz O socorro virar do alto, não perca a fé Deus está do seu lado, nunca te deixou e não te deixará A última palavra é Deus quem vai determinar É Deus quem abre a porta pra você É Deus quem abre a porta pra você E faz o teu milagre acontecer Quando recursos você já não tem É Deus quem faz, é Deus quem faz E quando a esperança acabar E a medicina te desenganar Do alto vem o sim e o amém É Deus quem faz, é Deus quem faz A última palavra 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 é Dele A última palavra é Dele Só Ele tem todo o poder A última palavra é Dele A última palavra é Dele A última palavra é Dele Só Ele tem todo o poder A última palavra é dEle A última palavra é dEle Só Ele tem todo o poder A última palavra é dEle Só dEle Vai nascer Teu milagre Eu creio nisso Diga amém em nome de Jesus Aleluia O processo Pra gerar É doloroso O caminho Do milagre É espinhoso Você pode até Pensar em parar O desânimo Vem pra te derrubar É normal acontecer Faz parte do que Deus preparou Pra você viver Quanto mais perto Está do milagre nascer É aí que você vai entender Que está doendo Que está doendo Está gerando Está sofrendo Está gerando Está chorando Está gerando Aguenta firme Está chegando Vai nascer o seu milagre Não se lembrá Não se lembrará Das dores Essa fase Vai passar Você irá cantar De alegria De alegria Quanto mais perto Quanto mais perto Está do milagre nascer É aí que você vai entender Que está doendo Que está doendo Está gerando Está sofrendo Está gerando Está chorando Aguenta firme Está chegando Está doendo Tá gerando, tá sofrendo Tá gerando, tá chorando Tá gerando, aguenta firme Está chegando, vai nascer o teu milagre Não se lembrará das dores Essa fase vai passar Você irá cantar de alegria Vai nascer o teu milagre Não se lembrará das dores Essa fase vai passar Você irá cantar de alegria Oh Oh Hum 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 Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço o teu grito Dizendo eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você Ou muito menos destruir a sua fé Não ceda agora Não pense em parar Tem algo novo que tá pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço o teu grito Dizendo eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você Ou muito menos destruir a sua fé Não ceda agora Não pense em parar Tem algo novo que tá pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Mesmo com tantas batalhas Mesmo com tantas batalhas Lutas e guerras travadas Eu não vou deixar você parar Não Eu vou curar sua alma Eu vou curar sua alma Então mantenha a calma Que essa fase vai passar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Eu vou curar seu interior Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Eu estava lá Eu estava lá Eu estava lá Eu já tentei de tudo, correndo pelo mundo, buscando encontrar alguma solução. Dificilmente alguém me estendeu as mãos, sem forças para caminhar. Somente a fé pra continuar, acreditando. Foi quando eu ouvi falar, que por ali ia passar, Jesus. Eu já não tinha nada mais o que perder, foi quando eu resolvi tentar. Me arrastei até chegar, só pra te tocar. Só pra te tocar, eu te toquei. Foi quando, de repente, eu sarei. Saiu virtude das suas vestes, por apenas te tocar. Imagina quando eu te abraçar, eu te toquei. E a sentença que estava em mim, foi anulada no momento em que o Senhor falou pra mim. Filho, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou, filho. Aleluia. Foi quando eu ouvi falar, que por ali ia passar, Jesus. Eu já não tinha nada mais o que perder. Foi quando eu resolvi tentar, me arrastei até chegar, só pra te tocar. Só pra te tocar, eu te toquei. Foi quando, de repente, eu sarei. Saiu virtude das suas vestes, por apenas te tocar. Imagina quando eu te abraçar, imagina quando eu te abraçar. Eu te toquei, e a sentença que estava em mim, foi anulada no momento em que o Senhor falou pra mim. Filho, o mesmo Deus que começou em mim a sua obra é o Deus que te visita agora, que conhece toda a sua história. Filho, o mesmo Deus que começou em mim a sua obra é o Deus que te visita agora. Que conhece toda a sua história, essa enfermidade vai sair, mesmo que pareça que é o fim. Toque na sua orla, seja curado agora. Eu te toquei, foi quando, de repente, eu sarei. Saiu virtude das tuas vestes, por apenas te tocar. Imagina quando, de repente, eu te toquei, e a sentença que estava em mim, foi anulada no momento em que o Senhor falou pra mim. Filho, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Filho, a tua fé te salvou. Deus está te levantando hoje. Filho, a tua fé te salvou. hoje pra dizer que você pode pode nele confiar tudo isso tem um tempo tempo de plantar para colher tempo de crescer e amadurecer tempo pra chorar e também se alegrar o processo é o tempo você tem que esperar mas uma coisa eu sei que pode acontecer os céus podem parar aqui pra te surpreender a sua terra seca hoje vai frutificar se eu fosse você eu começava a adorar se com lágrimas você plantou suportando toda essa dor não é agora que você vai recuar posicione-se levante comece a adorar se com lágrimas você plantou suportando toda essa dor não é agora que você você vai recuar posicione-se levante comece a adorar comece a adorar tempo tempo de plantar para colher tempo de crescer e amadurecer tempo pra chorar e também se alegrar o processo é o tempo você tem que esperar mais uma coisa eu sei que pode acontecer os céus podem parar aqui pra te surpreender a sua terra seca hoje vai frutificar se eu fosse você eu começava a adorar se com lágrimas você plantou suportando toda essa dor não é agora que você vai recuar posicione-se levante comece a adorar se com lágrimas você plantou suportando toda essa dor não é agora que você vai recuar posicione-se levante comece a adorar adorar em meio a aflição é enxergar a luz na escuridão é acreditar que o impossível sim só Deus pode fazer e sem forças levantar as suas mãos e gritar no meio da multidão eu confio vou continuar se com lágrimas você plantou suportando toda essa dor não é agora que você vai recuar posicione-se levante comece a adorar se com lágrimas você plantou suportando toda essa dor não é agora que você vai recuar posicione-se levante comece a adorar comece a adorar comece a adorar comece a adorar adorar comece comece adorar comece adorar Deixa eu contar uma história pra você Imagina um homem Muito rico e importante Cheio de autoridade E nada conseguiu fazer Quando a filha adoeceu O dinheiro não resolveu A influência não a curou O poder se tornou inútil Na vida de alguém que ele tanto amou E ele ouviu falar de um certo nazareno Que fazia o que homem não podia fazer A esperança acendeu, mas de repente Alguém traz a notícia A sua filha acabou de falecer Mas Jesus falou Você só precisa crer Jesus tem autoridade Sobre a morte, sobre a vida Ele cura qualquer ferida E ainda que esteja morto Viverá Viverá A menina ouviu a voz do mestre Ordenando Se levanta E pra surpresa De todos que estavam lá A menina retornou A vida A vida chegou A vida chegou A vida chegou Abraço o teu milagre A morte foi embora Jesus está na casa O choro acabou A vida chegou Abraço o teu milagre Abraço o teu milagre A morte foi embora Jesus está na casa O choro acabou Jesus está na casa Pra fazer milagre E ele ouviu falar De um certo nazareno Que fazia o que homem Não podia fazer A esperança acendeu Mas de repente Alguém traz a notícia A sua filha acabou Não me incomode mais o mestre Ei Mas Jesus falou Você só precisa crer Jesus tem autoridade Sobre a morte Sobre a vida Ele cura qualquer ferida E ainda que esteja morto Viverá Viverá A menina ouviu A voz do mestre Ordenando Se levanta E pra surpresa De todos que estavam lá A menina retornou A vida A vida chegou A vida chegou Abraça o teu milagre Abraça o teu milagre A morte foi embora Jesus está na casa O choro acabou Ele ainda faz milagre 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 Jesus irá fazer milagre Abraça o teu milagre Abraça o teu milagre Jesus está na casa Pra fazer milagre Receba o teu milagre O teu milagre É a vida Ele ainda faz milagre Ele ainda faz milagre